Aqui pessoal está a nossa máquina de passar veneno, aí no meio do bananal da plantação. Aqui é nosso acampamento, é nossa casinha de chacra, onde a gente fica durante os finais de semana. A gente gosta muito de ficar nesse lugar, aqui é tudo simples, aqui você não vê nada de luxo, é bem sem prão, é a casinha de chacra, onde a gente fica no final de semana, você já vê bananal, plantação de banana, essas coisas. E aqui pessoal, é só árvore, aqui um pé de pocã, carregado de fruta, e aí para cima, como eu falei, vocês vão ver mandiocal para todo lado, aqui para cima mandiocal, estou em uma outra ponta da chacra, senão é onde eu estava antes, aqui o abacateiro já próximo, vou começar a dar frutas, e ali, como eu falei, essa quantidade grande, grande de cana, muita cana, então vocês veem aqui, muito canavial, muito canavial. Aqui tem uma roçadeira, isso aqui também é uma roçadeira que a gente usa aqui na chacra, uma nakashi 480, é a roçadeira da gente fazer as roçadas aqui, aqui é plantação de limão tai chi, como vocês estão vendo, aí tudo é limão tai chi, e aí para baixo é escuro de bananal, certo? Então, goiaba, muita coisa, pé de amora, né, que os pássaros gostam muito, aqui flor, né, tem muita flor na frente aqui, e aí continua canavial para esse lado, ali é só bananal, aqui é a placa de propriedade particular que a gente colocou, esse aqui é um pé de chachim, e lá tem outros, né? Então pessoal, é aqui, essa é a nossa chacra, aqui é o nosso lugarzinho de passar o final de semana, no final de semana a gente se diverte aqui, olhando essas plantações, limpando, organizando, olha a quantidade de cana, isso aí é de monte, a cana aqui nesse lugar, ela é muito, muito bonita, né? Vem muito bem a cana, é uma terra abençoada para você plantar cana aqui pessoal, é muito, muito canavial. A gente faz tempo que passa os finais de semana por aqui, agora nós vamos mostrar aqui outra qualidade, isso aqui é uma outra qualidade de cana, isso aqui é uma cana roxa, olha lá a grossura dessas canas, elas são bonitas demais, olha aí, a gente tem uma plantação de cana. Então pessoal, essa chacra, ela é bonita, ela é linda, essa chacra aí é uma paixão da gente, mas na realidade, a gente vai vender, a gente vai estar vendendo essa chacra aí, futuramente, porque a gente tem mais chacras, entendeu galera? A gente tem mais, a gente tem mais umas três chacras, então a gente vai vender essa chacra aí, porque a gente não dá vencimento, na verdade, de atender tudo. Olha que cachorrinho de banana, muito bonito. Essa ali é uma outra qualidade, essa aqui é aquela banana roxa, eu vou puxar a folha aqui para mostrar para vocês, aquela ali ela é roxa, chega a ser preta, essa qualidade de banana aí, o cacho de banana chega a ser preto, de tão roxa que é. E aqui pessoal, vai longe, eu não vou ter como mostrar tudo para vocês isso nesse vídeo, mas o que foi possível, certo pessoal? Ali banana ouro de novo, aqui mais mandioca, mandiopal, goiabeira, muito goiabeira, pede café, tem um pouco de tudo aqui. Isso aqui é banana nanica, bananeira nanica, aquela caturra que fala, né? O pessoal fala banana caturra. E aqui, nós estamos em um outro bananal, olha aí, mais cacho de banana, coisa incrível. É cacho novo, né? Tem bastante, é época de cachear, né? Tempo de calor, né pessoal? E lá para cima, é onde eu acabei de passar veneno hoje. Já passei veneno outra vez, mas passando de novo para acabar de limpar, né? Pode ver, é uma área grande aí para cima de mato, né? A gente tirou, mandou roçar esse mato, queimamos um pouco, não queimou muito bem, porque é um lugar que na época nós queimamos, não era uma época boa de queimada. Demos uma limpada e agora estamos passando veneno para ficar limpinho. Isso aí tudo é área de plantação. Tem umas árvores grandes, que a gente costuma deixar um pouco de árvore, porque se tirar tudo da árvore... Olha isso aqui, ó. Isso aqui dá na copa da árvore. Olha que lindo. Isso é bromélia. Muito bonito. Os macacos comem isso aqui. Aqui tem bastante macaco. Eles comem isso aí. Bromélia. É lindo, não é lindo? Olha que coisa linda, galera. Eu fiquei de cara com essa planta. Ela é muito bonita. Ela chama atenção. Eu vou levá-la para casa. Eu vou levá-la para casa comigo. Ela é muito bonita. Isso aqui é bromélia. E aqui tem os montes. Tem os montes. Tem de todas as cores, né? De todas as cores. Tem roxa, tem verde, tem amarelo. Tem umas bem vermelhas. E aqui nós estamos andando no meio do bananal. Isso aqui é só bananal, pessoal. Então, galera, essa chácara é linda. Ela é maravilhosa. É muito boa de água, muita água. Mas eu vou ter que vender. Porque, como eu já falei para vocês, eu não tenho como cuidar tudo. Aí você só vê bananal. Para todo lado. Ali tem caixa de banana madurando no pé. Antes tinha um que estava madurando no pé. E hoje eu achei outro. E tem bananeira para todo lado. Olha lá para baixo. Longe daqui. Olha lá. Aqui lá é bananeira. Certo? E aqui, vocês vão ver. Aqui é pé de caqui, laranjeira, ananá. Muita gente não conhece ananá. Existe muita gente que não conhece ananá. Ananá, galera, é um abacaxi grande. Mais forte que o abacaxi. Certo? É parecido com abacaxi. Só que ele é forte. Eu acho que é do Rio Grande do Sul. Porque eu conheci no Rio Grande quando era criança. Tinha muito Rio Grande. Ananá. Ele é um pé parecido com o pé de abacaxi. Muito parecido com o pé de abacaxi. Só que ele é mais grande. O espinho da folha também é um pouquinho mais duro, mais doído. Estão andando no meio do mato aqui, galera. Vocês, talvez, ainda não sabem o meu jeito, né? Eu sou chacreiro mesmo. Porque eu gosto de andar no meio do mato. A gente usa umas botas longas. Botas de borracha. Alguns chamam de coturno. Cada um chama do jeito que ele quiser, né? Olha, eu estou no outro bananal. Saí na outra parte aqui. Aqui tem muito palmito, né? Então a gente usa essas botas aqui, ó. Isso aqui, ó. Você pode andar no mato aí tranquilamente, ó. Olha a altura dela. Vem quase no joelho. E ali para dentro daquele mato. É limpo para lá e continua o bananal. Então, pessoal. Aqui tem muita terra para plantar. É uma chácara bonita. Tanto é que vocês têm visto belezas aí como essa que eu estou levando para casa. Me apaixonei por essa flor. E olha que eu sou daqui do mato. Eu sempre vejo elas, mas nunca canso de encontrar surpresas aqui. Olha ali um cacho de banana aqui. Outro, ó. Olha ali. Aquele roxo ali, ó. É, bananeira. Esse aqui é banana pão. Banana pão. Então, muita gente chama de banana bugra. Outro chama de banana índia. Outro chama de banana cinza. Nós chamamos de qualquer um nome desse. Conhecemos também para banana pão. Fica até mais bonito o banana pão. Aqui goiaba. Goiaba. Aqui. Pé grande de pera ali embaixo. Aqui tem tucum. Isso aqui também é bom. É remédio. E aqui é uma laranjeira de umbigo. Aquela laranjeira. Laranja. Eu acho que é laranja Bahia. É uma laranja que tem umbigo. Sabe? Tem aquele umbigão. Laranja com um umbigo. É muito legal. E aqui é pitanga. Vocês gostam de pitanga, né? Tem gente que gosta. Eu adoro pitanga. Tem gente que adora mais que eu ainda. Olha aqui. Olha o tamanho da pitanga. Bonita. E não é só ela. Tem bastante aqui. Mas só que não é época de pitanga. Mas esse pé aqui da pitanga o tempo todo. Ele, mesmo não sendo época, sempre tem pitanga. Eu acho engraçado. Ele não carrega muitas pitangas. Mas sempre tem algumas. O ano inteiro ele tem pitanga. Olha ali, olha. Olha que bonito. Pitanga. Beleza, pessoal? Então, valeu, galera. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Ah, vamos ver se conseguimos localizar uma carpa colorida aqui. É difícil. Elas não aparecem agora. Aqui temos mais um tanque de água. Esse é o terceiro tanque. Ou é o primeiro de todos, né? Aqui temos carpa colorida. Vamos ver se eu consigo filmar uma carpa aí, galera. Não sei se eu vou conseguir. Tem carpa, tem catfish. Tem um monte de peixe ali. Beleza, galera? Então, vamos encerrar o vídeo por aqui. Já que eu não pude pegar uma carpa aí pra vocês. Muito obrigado, então. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.